Eu vou procurar a luta madrugada Deixar aquela boca encarnada Sabor de rumo, dela, café É desejo que quer, como foi um ano atrás Se cair no freio é bom demais Tô com gosto de gás pra abraçar a minha amada Eu vou procurar a luta madrugada Deixar aquela boca encarnada Sabor de rumo, dela, café É desejo que quer, como foi um ano atrás Se cair no freio é bom demais Tô com gosto de gás pra abraçar a minha amada É carnaval em Olinda e Recife Sou Pernambuco, leão imortal Patrimônio cultural Sou divinidade, amor sem igual Quero a multidão, quero a namorada Invadindo o ponte, toda a calçada Ei pessoal, ei toda moçada Carnaval começa, o carro tá madrugada Cadê você? Cadê você? Cadê você? Saudade não é nem embora Cadê você? Cadê você? Espero na rua da hora Cadê você? Cadê você? Preciso te ver sem demora É freio com fé mesmo, alegria É freio com medo na toa Cadê você? Cadê você? Saudade não quer ir embora Cadê você? Cadê você? Espero na rua da hora Cadê você? Cadê você? Cadê você? Precisam te ver sem demora É freio com medo na toa Cadê você? 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 Cadê você Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você Cadê você? Cadê você Cadê você? Cadê você Cadê? Cadê você Cadê? Cadê você Cad Tô conosco de casa pra abraçar a minha amada É carnaval, amanhã, linda, recife Sou Pernambuco, leão imortal Um patrimônio cultural Sou dignidade, amor sem igual Quero a multidão, quero a namorada Invadindo o ponte e toda a calçada Ei, pessoal, ei, toda moçada O carnaval começa no calor da madrugada Ei, pessoal, ei, todo moçada O carnaval começa no calor da madrugada Cadê você? Cadê você? Saudade, não quer ir embora Cadê você? Cadê você? Te espero na rua da aurora Cadê você? Cadê você? Preciso te ver sem demora Vem com ferro, alegria, café, morrendo na hora Cadê você? Cadê você? Saudade, não quer ir embora Cadê você? Cadê você? Te espero na rua da aurora Cadê você? Cadê você? Preciso te ver sem demora Eu sei que você tem uma alegria, eu tenho que comer tudo agora